Cidadão Cult, você já sabe, é o novo programa da sua TV Cidade que passa aqui toda segunda e quinta. A gente tem um encontro marcado com os verdadeiros transformadores culturais de João Pessoa. E nesta semana a convidada é mais que especial, Cristina Estrapação, falando de artes plásticas com você. Você já sabe, é arte, tá na TV Cidade, tá no Cidadão Cult. Cristina, ela vai dizer um pouco agora a vocês quem ela é. Quem é Cristina Estrapação? Cristina Estrapação, eu não sei se é fácil a gente se definir. Eu acho isso sempre muito complicado. Ah, eu sou uma pessoa normal que nasceu numa colônia italiana chamada Santa Felicidade em Curitiba. Meus antepassados vieram de navio da Itália pra cá, na época que estavam passando fome lá. E chegaram até Curitiba, passando por Paranaguá, pelo porto de Paranaguá. E se instalaram lá e formaram uma colônia que hoje é um bairro de Curitiba. E o nome Estrapação também é... mudou. Mudou. Era quando... os italianos eram Estrapação com dois S, O, N. Agora ficou Estrapação com C, C, D, A, O, Tio, bem no português. Até isso mudou. Aí vivi uma infância tranquila num local assim que parecia mais assim uma chácara. Porque todos eles lá na colônia plantavam, eram agricultores. Ou então tinham algum tipo de atividade manual, artesanal, alguma coisa assim. Todas pessoas muito simples, a maioria deles era analfabeta e tal. Aí a geração do meu pai ainda já foi um pouco à escola. Pelo menos alfabetizaram-se, né? Certo. Aí as coisas foram mudando, a minha geração, as pessoas já começaram a mudar, começaram a estudar, começaram a sair daquele tipo de trabalho que era muito mais manual e na área sempre do plantio, da coisa assim mais rural, começaram a procurar outros empregos, ter uma visão de mundo diferente. As coisas começaram a chegar, né? Pode-se dizer que as coisas da cidade começaram a chegar na colônia. Aí eu quando era criança assim ia para o centro da cidade uma vez por mês, pode-se dizer, com a minha mãe para fazer compra. Era assim uma coisa assim rara. A gente vivia lá assim bastante isolado. Mas mesmo assim, lá eu tinha assim uma coisa... É engraçado como a gente nasce com algumas coisas. Eu tinha um prazer gigantesco em observar a natureza, as flores, a mata, as coisas que me rodeavam. Gostava de pôr isso no desenho, mesmo que fosse com um pequeno... Um grafite num papel desses de trabalho de escola mesmo, de caderno de escola. Tinha esse grande prazer. Eu não tinha nenhum material artístico, nenhum, nada. Mas com quantos anos assim você começou a fazer os primeiros desenhos? Essas coisas eu comecei, eu acho, com... Na escola com seis, sete anos. Antes disso eu já rabiscava coisas em casa, assim, com algum material que eu encontrava. Carvão. Ah, pois é. Tem uma história louca dessa. Eu pegava carvão desses que minha mãe fazia toda comida no fogão de lenha, né? Eu pegava pedaços de carvão e rabiscava. E um dia eu rabisquei a parede azul linda que meu pai tinha acabado de pintar da casa. Toda rabiscada. Fiz um monte de desenho. Eu tinha bem menos que cinco anos aí, porque eu recordo da bronca que eu levei. Foi assim, um negócio tremendo. Aí é engraçado, porque ninguém notava essa tendência. Eu gostava, adorava isso, mas ninguém notou esse amor que eu tinha pela... Só fazendo um parênteses aqui da sua história. Essa sua primeira arte, vamos chamar assim, na parede. Foi uma coisa mais figurativa, abstrata. Eu não sei, eu nem eu não lembro, eu não lembro. Eu acho que poderia ser algumas garratujas, algumas coisas parecendo com desenho pré-histórico, talvez, né? Porque é uma criança, né? Pinturas rumpestres. Rumpestres, exatamente. Usando o material da época. Bacana isso. Então, você acha assim que a escola... Qual foi a influência da escola para você escolher? A Cristina, ela é artista plástica, né? Hoje radicada em João Pessoa, como ela contou aí, vem do Paraná. A sua escola teve uma influência direta? Ou você acha que você já nasceu com essa coisa de ser artista? Olha, eu acho que pode ter havido assim uma influência, mas eu tive assim uma educação normal, como qualquer outra criança, na escola pública. Eu estudei todo o ensino fundamental e médio em escola pública. E não existia, na época, nenhum incentivo à arte. A gente tinha algumas aulas de educação artística, mas era assim muito básica. Você não estudava a história da arte, você fazia alguns trabalhinhos manuais, na verdade. Você não estudava pintura e não estudava desenho, né? Eu, na verdade, não lembro nem de que a gente tenha estudado na escola a composição das cores, né? A formação, nada. Tem gosto de cores básicas. Nada, nunca, eu não lembro disso. Não lembro, não lembro. Então, eu acho assim que eu fui desenvolvendo isso paralelamente. Certo. E acontece que isso, pra mim, era só um passatempo. Era uma brincadeira, né? Que eu fazia quando eu estava assim... A pintura é um... A pintura, você considera a pintura, assim, uma atividade lúdica? Também. Ela é uma atividade lúdica. E pra mim era só isso na época. Quando eu era criança, quando eu era adolescente. Quando eu cheguei no segundo grau, eu tive responsabilidades maiores. Não pude mais brincar, né? Não pude mais brincar. Eu estudava à noite e trabalhava de dia. Então, eu tinha o dia inteiro ocupado, os finais de semana eu me envolvia com uma série de coisas de grupo de jovens da paróquia onde eu morava. Então, eu não tinha tempo mais pra desenhar e pintar. Apesar do prazer. Pensei, nesse tempo, em fazer alguma coisa nessa área. Na faculdade, fazer, talvez, arquitetura, engenharia, alguma coisa por aí. Que pudesse aproveitar. Mas não pensei em fazer artes plásticas, em fazer artes. Por quê? Porque ninguém falava que isso era uma profissão. Ninguém. Meus professores mesmo, no segundo grau, ninguém tratava isso como uma profissão. Geralmente, as profissões tradicionais, né? Daí, eu pensava em fazer alguma coisa assim. Só que a gente vivia, na época, na ditadura ainda. E eu tinha, assim, um senso crítico desenvolvido um pouquinho nessa área política. Então, eu acabei... Política e social. Pela participação no grupo de jovens da igreja, pastoral de juventude. A gente discutia muito essas questões. Aí, eu comecei a ficar muito imbuída dessas ideias. Aí, eu acabei deixando a história do... Passei a pensar em fazer um curso, assim, nessa área social e deixei o desenho de lado. E qual foi o curso que você escolheu? Serviço social. Isso. Aí, e que foi um... É um curso maravilhoso. Na época, eu me senti muito satisfeita com ele. Porque me dava uma visão, assim, de mundo muito interessante. A gente estudava dentro dele várias disciplinas interessantíssimas. E nessa época que você se formou em serviço social, qual era o quadro social que você via do Brasil? Como você via o quadro? Era muito complicado, muito diferente do que a gente tem hoje. A gente reclama muito hoje porque a gente tem muito problema ainda. Mas a gente andou. Nós estamos há anos luz do que era antigamente. A gente tinha, assim, um problema que... Vivia na ditadura, não podia abrir a boca. Pra começar. Tudo que a reunião que você fizesse pra discutir qualquer problema social, político, tinha que ser mais ou menos escondido. Você ia trabalhar com a população, por exemplo, nas áreas carentes. As pessoas pensam que em Curitiba é tudo lindo e maravilhoso. Sim, é uma cidade bem organizada, mas tem favelas, tem miséria. A gente estava naquele período, numa época que as pessoas estavam saindo do interior do Paraná. As pessoas mais pobres, das cidades menores, e vindo pra Curitiba. Aí começaram a inchar a cidade. E começaram a morar na periferia, em favelas, em bairros muito carentes. Então, o trabalho do serviço social nessa época, eu estava na prefeitura, era chegar a essas pessoas e começar a tentar urbanizar, junto com o resto da equipe, né? Que a prefeitura tinha, fazer o contato com a população, né? Pra ver o que eram as necessidades mais emergentes. Reunir essa população, muitas vezes ajudar a formar a associação de moradores, pra que eles pudessem, né? Começar a trabalhar por si próprios. Então, era esse o trabalho que a gente fazia. Mas era um trabalho muito complicado. E as pessoas muito simples, muito difícil de trabalhar, sabe? E muita miséria, miséria mesmo, de você muitas vezes ter que chegar em casa, eu, a outra assistente social que trabalhávamos lá, reunir, por exemplo, uma comida, alguma coisa com os vizinhos, algumas roupas, ainda mais no período de frio, fazer alguma comida, e levar pro local que a gente estava trabalhando, pra dar atendimento a algumas famílias que estavam, assim, numa situação super complicada. Não era o nosso trabalho fazer esse assistencialismo de doação. Não era esse. O nosso trabalho era um trabalho educativo. Mas, algumas vezes, não tem como você fazer um trabalho educativo se você não coloca o mínimo de comida na boca do... E você acaba se envolvendo com o drama das pessoas. E acaba com o drama das pessoas. Não tem como você chegar em casa e apagar. Então, quer dizer, era uma profissão muito desgastante e complicada, sabe? Eu não sei agora como está a trabalhar, por exemplo, lá na periferia de Curitiba. Não sei. Mas, naquela época, era muito complicado, né? E, assim, daí foi indo que... Bom, eu casei, daí comecei a ter filhos. Tive três filhos, um atrás do outro, né? Aí, foi um período que eu disse assim, eu não consigo agora trabalhar e dar conta dessas crianças. Não quero deixar em creche, não quero deixar em hotelzinho de bebê. Eu odeio isso. Eu sou uma mãe italiana. Eu tenho que tomar conta dos meus filhos e tenho que educá-los. Aí, larguei a história do serviço social, deixei pra lá e resolvi cuidar das minhas crianças pra que eles não tivessem problemas sociais no futuro, né? E nem psicológicos, nem emocionais. Aí, nessa história de ficar em casa cuidando deles, eu ficava, assim, muito ansiosa, porque eu sou uma pessoa que gosta de ter outras atividades, assim, além da atividade do lar, né? Aí, eu procurei alguns cursos de desenho de pintura, pra poder fazer, então, aquilo que eu gostava, pelo menos, assim, como aquilo que nós estávamos conversando, atividade lúdica. Lúdica, certo. Então, vamos dizer assim, então, a pintura começa a voltar pra sua vida. A voltar. Volta nessa época. Nessa época. E como uma atividade, vamos dizer assim, desestressante ou relaxante? Relaxante, desestressante, assim. Aí, eu fico sempre dizendo, se, de repente, eu não tivesse tido filhos, quem sabe eu seria assistente social até hoje. Tá vendo? Perderíamos uma grande artista. De repente, essa história... É, exatamente, porque justamente, eu deixei o trabalho, esse tipo de trabalho, pra cuidar dos meus filhos, e, em paralelo, eu voltei ao desenho e à pintura. Aí, quando eu comecei a trabalhar com isso, trabalhei há alguns anos, assim, fazendo uma oficina aqui, outra ali, conversando com um amigo que era pintor, aí, depois disso, um professor amigo meu, ele disse assim, não, Cristina, você tem material suficiente pra fazer uma exposição individual. Assim, já começaram a... É, eles começaram a organizar, não fui eu. Sua obra começou a sobressair. Isso. E eu, não foi por minha causa, eu não tinha ideia de ser artista. E nem de expor, não passava pela minha cabeça. Você via a pintura como uma profissão? Não via? Não, não via como uma profissão. Você... É... Até aquele momento, eu via apenas como alguma coisa que me dava prazer. Aí, fiz a... Talvez por isso tenha se tornado profissão. Pode ser. Aí, meu professor insistiu, insistiu, não, nós vamos fazer essa exposição, fizemos num espaço da... que a Prefeitura de Curitiba lá expõe. Vamos marcar bem essa fase. A sua primeira... A minha primeira exposição. A minha primeira exposição. Quando a arte se tornou profissão na sua vida? Foi. Ainda não tornou-se profissão. Aí que tá, olha só. Foi apenas uma exposição em 1991. Digamos assim, ela seria a exposição como artista amadora. Amadora, exatamente. Eu encarava assim. Certo. Porque o professor e os colegas achavam que tava legal, que dava pra expor, tá bom. Fizemos a exposição. Foi em 1991. E no espaço da Fundação Cultural de Curitiba. Aí fiz a exposição, as pessoas gostaram. Esse espaço fica no bairro onde eu moro. E os vizinhos, os parentes, os amigos, todo mundo foi assim, cheio de gente, uma loucura. Sabe? Até o coral de italiano que canta músicas folclóricas esteve lá presente, cantou, foi super bonito. Aí tá, tudo bem. Vendi alguns trabalhos, né? Comecei a vender. Já tinha algum estilo, assim, nessa primeira exposição? Ou era... Ó, meu professor tentou, dentro daquilo tudo que eu fazia como experimento, como estudo, ele direcionou um pouco. Ele pegou aquilo, então ele pegou mais aquilo, assim, tava mais ou menos dentro de um impressionismo. Um impressionismo mais limpo. Mas era um pouco impressionista. Vamos explicar aqui pra o telespectador mais ou menos o que é um impressionismo. Ah, impressionismo é uma escola do final do século XIX. que a gente conhece, inclusive, o estilo, porque todo mundo sabe quem é. Van Gogh, Renoir, Monet, Manet, Pissarro, Fisley. Vamos traduzindo para o popular, assim, com as tintas um pouco exageradas? as tintas usadas. Porque os impressionistas usavam, saíram do ateliê e foram pintar o ar livre. Aí eles usavam muito a luz natural e com isso eles conseguiam captar muitas cores, muita vibração da natureza e das pessoas nas suas atividades corriqueiras e normais. este mundo, assim, cotidiano e com uma luz maravilhosa e com pinceladas que não eram pinceladas alisadas, elas eram pinceladas que saiam daquele liso do clássico, elas eram pinceladas, assim, mais marteladas com mais espessas de tinta. Alguns pintores usando pinceladas maiores, alguns impressionistas usavam umas menores, mas enfim, era dessa forma que se construía a cor para dar a forma. E eu comecei a trabalhar por aí porque eu admirava muito eles. Aí depois disso, dessa primeira exposição, eu comecei a avaliar isso também, né? Será que é por aqui que eu quero ir? E comecei a estudar. Aí quando eu fiz essa primeira exposição eu comecei a ficar mais curiosa. Eu comecei a estudar pintura. Principalmente porque eu fui convidada a dar aula de pintura lá na Fundação Cultural de Curitiba, lá no bairro onde eu moro, tinha uma escola. Aí eu precisava de subsídio para passar para os alunos. Aí eu fui estudar História da Arte, fui estudar os estilos, as escolas, tal, tudo direitinho. E eu comecei a conhecer uma série de outros estilos nesses estudos. Então a gente está chegando ao final do nosso primeiro bloco e a gente volta daqui a pouquinho contando qual o estilo, quais os estilos que ela estudou, qual que ela escolheu e qual também as técnicas, quais são as técnicas que Cristina hoje usa. Daqui a pouco a gente volta aqui na sua TV Cidade. Estamos de volta nessa conversa cheia de tons, de cores e bem animada com Cristina e a estrapação. Estamos aprendendo um pouco sobre arte também, curiosidade que você tem de saber sobre escolas, sobre estilos, sobre técnicas de pintura. E a Cristina agora estava no bloco anterior nos falando sobre como começou a estudar arte. Cristina, conte um pouco dessa sua fase depois da sua primeira exposição que você... Vamos marcar assim como a profissionalização como artista plástica. bem, eu acho que ainda nesse período eu não me sentia uma profissional das artes plásticas, mas eu acho que uma investigadora, uma estudante de arte, né? Mas eu já tinha uma perspectiva aí de chegar a alguma coisa mais profissional, né? O sucesso da primeira exposição levou a isso. Vamos dizer assim, vamos marcar. Isso, aí as pessoas começaram a me procurar e começaram já a me tratar como artista, as pessoas que me conheciam. Daí isso ficou engraçado, né? Porque na verdade eu não me sentia nada assim. Mas tá, comecei a investigar porque eu precisava também para as minhas aulas e aí eu comecei, estudei um pouco de história da arte e me encantei com a história dos holandeses do século XVII que tinha uma técnica muito limpa de pintura. Eu achava um pouco escura. Eles usam muito escuro de fundo e tal, mas a maneira deles trabalharem era muito limpa com as pinceladas mais limpas, muito brilho e muito contraste de escuro e claro e eu fiquei apaixonada por essa pintura detalhada que parecia quase fotográfica. Aí eu comecei a colocar isso um pouco, tentar colocar isso no meu trabalho mesmo sem saber como porque é muito difícil não tinha um professor dentro dessa área não encontrava ninguém que usasse essas técnicas. Mas fui investigando aí fiz um curso com um professor chamado Sérgio Prata que ele tinha estudado Belas Artes na França e ele tinha aprendido uma porção de técnicas de pintura. Aí ele me passou algumas coisas de como diluir a tinta para deixar a tinta mais lisa para fazer camadas sobre camadas para você conseguir chegar nessa coisa que eu queria que era uma pintura mais quase chegando perto da fotografia não que fosse fotografia mas uma técnica que chegasse a isso. digamos assim é uma técnica realista realista é uma técnica realista aí só que ainda não era bem o que eu queria porque era assim um pouco escuro os motivos com os quais eu estava trabalhando não eram bem eu trabalhava com natureza um pouco sombrio aí nessa minha investigação eu tenho um amigo que chama Josué Demach ele trabalha com um estilo expressionista que é uma coisa muito louca ele chega a pintar até com uma faca espátula, faca não sei o que lida com a cor como matéria depois ele vai falar um pouco dessas excentricidades dos pintores então ele trabalha temas algumas vezes sombrios alguns não depende do dia algumas vezes ele pinta flores naturezas mortas algumas vezes ele pinta alguns temas bastante sombrios alguns muitas vezes para denunciar certas situações da sociedade e tal e ele é um pintor que viajou muito e trabalha ficou muito tempo no Canadá nos Estados Unidos e aí quando ele viu meu trabalho ele disse olha Cristina eu acho que o que te interessa ele disse eu acho que é um trabalho que a gente chama de hiperrealismo que eu não conhecia essa corrente ele me apresentou isso ele disse eu vou te emprestar alguns livros que eu tenho lá em casa de alguns pintores americanos que trabalham dentro desse estilo que é um estilo que nasceu mais ou menos na década de 60 que seria um tipo de realismo renovado você pode citar alguns pintores que utilizam essa técnica hiperrealismo olha eu não conheço assim de nome porque são coisas pessoas que não estão próximas a mim sabe são pessoas assim que a gente não vê com a exposição não chegam aqui no Brasil é muito difícil então eu tenho alguns livros sobre hiperrealismo no meu ateliê e tem alguns que são americanos alguns canadenses e eu olhando eles eu fiquei assim admiradíssima porque aqui no Brasil isso não chega nenhuma galeria em nenhum lugar nada isso está lá é uma técnica muito parece que muito cercada a esses pintores que estão lá e alguns espanhóis é uma escola nova é uma escola não sei se nova porque ela começou na década mais ou menos de 60 tem um realista não hiperrealista é um realista que é o Roper que talvez tenha dado início a isso que é anterior ele é da década de 40, 50 o Roper ele talvez tenha é um realista maravilhoso só que ele não é tão detalhista e esses que vieram depois os americanos que vieram depois eles são muito detalhistas o trabalho deles parece fotografia aí a gente hoje em dia com a internet a gente consegue pesquisar e ver coisas sim, coisas hiperrealistas vamos dizer assim sim maravilhosas essa área então essa linha começou a me interessar só que eu estava anos luz aí eu comecei a pesquisar em cima das técnicas que os meus meus colegas me passavam uma coisa ou outra pesquisando em livro eu comecei a desenvolver a técnica sozinha né e comecei a fazer 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 joguei muito trabalho fora porque está estudando né não servia não era aquilo daí eu desfazia mas você já iniciou como nessa área não você não eu fiz muita coisa antes eu fui estudando isso fui estudando até chegar expondo é eu ia expondo aquilo que eu podia fazer que estava no meu limite certo né aí eu ia colocando aí nesse meio tempo eu comecei a me interessar pelo surrealismo também né René Magri que eu adoro o René Magri esse é um surrealismo vamos situar aqui os telespectadores um pouquinho surrealismo deve ter começado ali pela década de 20 mais ou menos década de 20 início do século 20 teve um movimento surrealista que começou na poesia na literatura e daí passou no cinema também no cinema e depois passou para a pintura eu acredito a forma de arte mais popular do surrealismo depois se tornou a pintura né porque sim exatamente um dos grandes nomes do surrealismo que a gente conhece é Salvador Salvador Dali que é o mais conhecido de todos o mais popular né existem outros outros e tem um italiano tem Miró tem Miró que é espanhol tem Quiri que é italiano tem seu 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 meu 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 e Magri que eu gosto muito e o surrealismo assim é é é um pouco é uma arte é meio fantástica é é é o realismo maravilhoso é seria uma realidade fantástica uma realidade fantástica porque dentro do surrealismo você pode colocar e fazer o que você quiser né digamos assim eu acho que o surrealismo é uma influência assim de Freud não tem da psicanálise tem um pouco também tem é por exemplo Dali trabalhava muito com a história da psicanálise dos sonhos do inconsciente dos sonhos ele trabalhava muito e René Magri não René Magri é uma outra uma outra linha é um surrealismo mais pensado idealizado que eu gosto mais eu não trabalho com a história do sonho eu trabalho com aquilo que eu imagino um mundo diferente acordado exatamente é um sonho acordado é esse o surrealismo que eu gosto então eu coloquei comecei a trabalhar quando eu cheguei aqui em João Pessoa eu estava nessa fase eu usava a técnica hiper realista a técnica daquela pintura bem detalhada limpa só que usando algumas coisas do surrealismo eu fazia assim como se fosse uma realidade meio fantástica você usava sua imaginação como fonte isso muitas vezes assim você estava olhando um quadro que tinha uma janela em cima no parapeto da janela tinha uma jarra com água a jarra com água escorria para dentro de casa formava uma lagoa nessa lagoa tinha um barco de papel coisas assim sabe muito é uma brincadeira né uma brincadeira como se fala hoje em dia uma viagem é uma viagem era umas coisas assim bem como meus filhos viajosos maravilhosos aí trabalhei uma série você passou um período surrealista fez alguma exposição só com essa fiz aqui quando eu cheguei aqui em 2003 eu fiz uma exposição no espaço da arquiteta Cristina Rocha que é o espaço criativo que ficava lá no Bessa eu conheci ela ela gostou muito do meu trabalho ela tinha um espaço bem bonito lá e a gente fez uma exposição muito legal lá aí todos os trabalhos que eu tinha eram nessa linha todos eles aproveitando o gancho aí do espaço João Pessoa tem bons espaços para se expor arte? tem eu acho que tem tem alguns espaços bons aqui ainda estamos carentes eu vou de um espaço dedicado ao artista exclusivamente as artes plásticas pode-se dizer que fosse assim melhor equipado ainda temos carência disso de que um espaço que oferecesse uma boa sala de exposição ampla mais iluminada como as galerias mais modernas os espaços mais modernos que tivesse pensado só para isso que tivesse por exemplo uma biblioteca que as pessoas os artistas e estudantes pudessem consultar além de você ver exposição uma biblioteca uma sala de vídeo onde tivesse vídeos sobre os artistas o que mais que poderia ter uma loja de repente para vender materiais artísticos junto uma loja para vender materiais artísticos e livros também um espaço que tivesse voltado realmente só para isso a gente ainda não tem isso eu acho que isso ainda está faltando mas a gente tem bons espaços a estação ciência aqui apesar de não ter sido construído aquele espaço para as artes plásticas porque é todo de vidro é um pouco complicado expor ali o pessoal ali tem uma boa vontade incrível porque eles colocam os biombos organizam mas ainda não é um espaço adequado ao artista mas a gente está usando bem aquilo ali eu já fiz exposição ali ele sempre tem o espaço disponível agora tem a estação das artes que tem outro espaço mais adequado isso para exposições itinerantes e tal e eu acho que o espaço da usina cultural é interessante é bom é bonito e a gente tem algumas galerias que apesar de a gente estar assim em uma cidade que não tem um poder aquisitivo assim como a gente gostaria que tivesse os artistas sempre gostariam que tivesse uma população com muito dinheiro e não só dinheiro que gostasse de arte porque muitas vezes tem gente que tem dinheiro mas não gosta de arte a gente precisava que tivesse um público de arte que gostasse de ver as exposições de ir para a galeria e de algumas vezes comprar também porque o artista precisa comer isso aí a gente começa a abrir um novo espaço o cidadão cult e agora você vai ver a arte plástica aqui o cidadão cult e aí a gente busca formar você a consumir a arte de um modo geral e daqui a pouco no terceiro bloco a gente volta falando da obra de Cristina das grandes exposições que ela já fez e fala mais um pouquinho de arte porque o cidadão cult é onde a arte acontece estamos de volta com o cidadão cult conversando hoje com Cristina Estrapação essa grande artista plástica Cristina agora a gente vai falar um pouco agora da sua obra a gente já falou de muita coisa de muita arte diga assim como é que está Cristina hoje o que é que Cristina está pintando bem eu pela influência do mar quase na frente da minha casa porque a gente tem uma quadra aqui da minha casa até o mar vou só ser testemunha ela mora a gente está fazendo um programa aqui na casa dela e ela mora aqui entre a mata e o mar entre a falésia e o mar entre a falésia e o mar na ponta dos seixas e a gente nota que isso é muito presente na sua obra esse cenário então vamos falar um pouco eu cheguei aqui em 2003 e fui morar no cabo branco daí depois já tinha influência do mar lá mas eu morava assim morava bem quase de frente para a praia mas não ia difícil aí quando a gente construiu a casa que veio para cá aí eu comecei a ter um contato mais próximo do mar porque eu não sei o que é que tem aqui na ponta dos seixas magia tem uma magia uma coisa assim é um pequeno pedaço de paraíso é verdade e eu saia daqui caminhava ali pela praia comecei a observar esse mar tranquilo pouca gente no final de semana sim é um formigueiro mas durante a semana é muito tranquilo muito gostoso os pescadores estão sempre arrastando rede estão chegando com as jangadas é muito poético é muito gostoso isso e eu sempre caminho a tarde com aquela luz assim do final do dia que é uma luz mágica e isso foi assim entrando acho que no meu consciente e no meu subconsciente de uma forma que eu não sei como quando eu vi eu comecei a me interessar e comecei a pintar o mar eu já pintava o mar antes mas assim era esporádico uma coisa ou outra dentro daquele meu meu trabalho no estilo surrealista aí eu comecei a tirar o surrealismo desse mar e comecei a deixar ele do jeito na pintura do jeito que ele era eu entrei mesmo para uma fase realista bem realista a inspiração toda vem dessa praia que está aqui desde o Cabo Branco da Falésia como a gente vê aqui atrás até pode-se dizer a Penha um pouco mais esse pequeno espaço que a gente tem aqui esse pequeno paraíso que a gente tem e isso me dá assim material para pintar talvez uma vida inteira se eu quiser porque o mar é uma coisa mutante mutante todos os dias você chega lá a cor do mar está diferente a cor do céu é diferente a formação das nuvens é diferente todos os dias você vê como se um filme sobre a mesma temática mas com a imagem diferente tem pescadores chegando pescadores saindo jangadas chegando jangadas saindo é muito lindo é muito gostoso então e você mostra na sua pintura no seu realismo vamos dizer assim no seu hiper realismo o mar com detalhes incríveis a gente pode ver aqui nas suas obras quase que você destaca assim que a gente está vendo algumas obras aqui que são suas como cenário aqui e outras que a gente já viu no seu ateliê porque você buscou isso essa coisa tão viva do mar assim a gente sente que às vezes é o mesmo cenário mas são pinturas completamente diferentes é como eu estava te falando é porque isso está impregnado eu trabalho a questão é a seguinte eu só consigo trabalhar com aquilo que faz parte da minha vida mesmo dentro do surrealismo eu trabalhava com elementos do meu cotidiano faz parte de mim e o mar hoje faz parte de mim esse pedaço de mar faz parte de mim então por isso que eu eu quero trabalhar ele cada vez mais e com mais detalhes e com mais carinho e gostaria de com isso passar para as pessoas o seguinte esse que é o meu universo hoje o universo que eu vivo eu quero passar isso para as pessoas sabe essa tranquilidade que esse mar me dá essas sensações que eu sinto quando eu estou na beira mar eu quero passar isso para a tela e quero que quando o observador da minha tela estiver ali olhando na frente dessa dessa de qualquer outra ele consiga sentir essas mesmas sensações porque o homem hoje em dia é engraçado algumas vezes as pessoas perguntam Cristina mas aonde é esta paisagem onde que você viu esse mar tão lindo eu disse assim na ponta dos Seixas na penha na frente da minha casa quase daí as pessoas ficam assim sim porque as pessoas não tem tempo de olhar elas olham assim mas elas não veem realmente elas olham mas não enxergam não enxergam não enxergam não enxergam a beleza que está ali eu acho que o artista é esse que tem um olhar de ver o que ninguém vê o artista plástico principalmente ele seria às vezes a gente diz que tem um cineasta também tem um fotógrafo você é uma pessoa que fotografa com as mãos sim mais ou menos por aí a ideia é essa eu vou dizer assim que ela é a hiperrealista mais oriental das Américas das Américas ela está aqui agora o mar é uma coisa muito importante na sua obra mas tem alguns artistas que tratam certas épocas do seu trabalho como fases principalmente na pintura tem pessoas é o certo com o mar uma fase ou uma coisa definitiva na sua obra eu não vou conseguir te responder no momento é definitivo pode ser que amanhã não seja mais é uma fase definitiva pode ser que amanhã não seja mais pode ser que de repente a temática do mar fica esgotada para mim daqui a um tempo aí de repente eu posso procurar outras temáticas então eu não vou saber dizer por enquanto me satisfaz os elementos que do litoral me satisfazem a paisagem marinha me satisfaz apesar de que eu pinto algumas coisas fora isso também algumas vezes sim pinto algumas vezes eu gosto tenho necessidade disso mas assim como como trabalho mesmo profissional eu estou fazendo isso agora e não sei até quando vai e com isso também o que eu quero eu quero que as pessoas olhando essas marinhas olhando o mar se encantem com a natureza e pensem em preservá-la melhor porque uma briga minha que é a seguinte eu queria chegar nesse ponto esse mar é lindo como eu falei é um pedaço de paraíso mas é um pedaço de paraíso perdido que está se perdendo mesmo sabe eu fiz uma exposição chamada ponto extremo que foi sobre essa questão do meio ambiente aqui dessa nossa região que não é o ponto extremo só o ponto extremo oriental das Américas ponto geográfico mas é um ponto extremo em relação a situação que está de preservação e eu não estou falando da preservação daquela história que normalmente o pessoal na TV fica dando entrevista um monte de gente preocupada que o mar está invadindo isso não isso faz parte da natureza esse mar aí não vai destruir a falésia vai precisar de centenas de anos para ele invadindo mas ele pode voltar como ele vem ele volta isso é uma coisa assim da natureza eu estou falando daquilo que está ao nosso alcance os homens o homem a interferência humana então quer dizer essa praia está assim toda pode ser dizer abandonada por todos porque enche de ônibus no final de semana aqui não existe nenhuma fiscalização não existe consciência das pessoas que chegam aqui de reunir o seu lixo todo o lixo é descartado na praia e no bairro não é só na praia as ruas dos Seixas ficam todas cheias de lixo você usa também a sua pintura como uma forma de denúncia de denúncia então eu fiz uma exposição eu não pintei esse lixo e eu tenho vontade de pintar esse lixo eu fotografei o lixo e levei para a exposição recolhi lixo da praia e levei para a exposição mas pode ser que um dia venha pintar o protesto seja na hora eu vou pintar lixo o lixo que está na praia então vamos aproveitar essa parte da entrevista para você falar um pouquinho das suas exposições eu soube você estar expondo em Málaga na Espanha é eu estou com uma exposição em Málaga ela iniciou no dia 13 de setembro abriu dia 13 de setembro e vai agora até o final de outubro um local chamado em Málaga um local chamado Rincón de la Vitória que é um um balneário que sempre o mar presente é sempre o mar presente é um balneário que está sempre cheio de gente nesse período de verão agora está terminando o verão então já vai começar a esfriar então esse povo todo vai embora mas lá nesse período que eu fiz a exposição tem muito turista da Espanha de fora da Espanha do norte da Europa de vários lugares em toda aquela região de Málaga porque é muito quente lá então todo mundo vai para lá é bem bonito também o local foi um antigo forte uma fortaleza que defendia aquela área de piratas e tal lá é cheio de fortes esse forte foi todo restaurado foi feito dele um espaço cultural um espaço de exposições e eu estou com essa exposição lá um humilde presente para lhe entregar que é uma caneca com a logomarca do nosso programa e eu que agradeço a você Piancó foi um prazer um prazer foi um prazer fazer um programa com essa pessoa que além de ser uma grande artista é uma simpatia uma pessoa muito bacana que nos acolheu aqui na sua casa e o Cidadão Culto ficou honrado de levar até você artistas como Cristina que engrandece a nossa cidade obrigado e até o próximo programa e até o próximo programa e até o próximo programa E aí 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 E aí